Para algumas pessoas, estudar é uma arte, e há muitas maneiras divertidas de tornar uma leitura chata em algo mais interessante. Eu sempre sublinhei o que queria destacar, e não preciso dizer que isso é bastante decepcionante. Que tipo de marcador é esse? Ok, estou prestes a divulgar um pouco de conhecimento, Sofia. Basta pegar um marcador amarelo comum como este e despejar outras cores na ponta. Você pode fazer até três matizes diferentes. Viu? É tão simples. Experimente. Uau! É como se um lindo arco-íris estivesse dando vida a esse texto científico chato. Sim, este marcador mandou minha pobre canetinha para o espaço. De repente, estudar não parece mais tão ruim, afinal. As aulas já estão quase acabando. E isso significa que seu cérebro provavelmente está trabalhando duro atualmente. De qualquer forma, não é tarde demais para aproveitar o ano letivo e tirar o máximo proveito de suas aulas. Cara, esse teste realmente me deixou com fome. Ahá! Um pouco de açúcar é exatamente do que eu preciso agora. Qual deles devo comer primeiro? Hã? Ah, tudo bem, podem pegá-los de volta. Acho que não posso esperar até o almoço para comer. Segurem-se, tem mais chocolate delicioso! Nossa, o que uma garota tem que fazer para ficar um momento sozinha com um doce desses? Espere um pouco, eu sei exatamente o que fazer. Coloque um dos seus fichários na mesa e abra os anéis de metal. Pegue um saco plástico transparente e prenda-o nos anéis. Ajuste se for necessário. Agora coloque seus guloseimas favoritas na página transparente. Pronto, você tem seu esconderijo secreto. A zona está limpa? Hora de saborear um lanche secreto. Não tem nada para ver aqui, pessoal. Vocês não deveriam se concentrar no seu trabalho? Vá com calma, Lily. Hora de uma recompensa por um trabalho bem feito. Agora sim. Ei, é aniversário de alguém? Quando se trata de amizade, vocês merecem uma nota 10. Cara, você estragou tudo, Amy. Parece que a Sofia ficou presa à tediosa tarefa de apontar o lápis. Esse material com certeza faz uma bagunça terrível, não é? Ok, Amy. Não sofre demais. Uau, senhoras e senhores. Temos um balão perdido. Nossa, ele caiu na minha pilha de aparas de lápis? Você já ouviu falar de um acidente feliz? Este pequeno acidente me deu uma ideia genial. Se você está cansado de aparas de lápis por todo lugar, tente colocar o apontador em um balão vazio. Agora a bagunça acabou. Que truque esperto, Sofia. Muito bem. Por hoje é só. O quê? Sem dever de casa? Uhul! Tenha uma ótima tarde, meninas. Até que enfim a aula acabou. Oi? Dever de casa no primeiro dia de aula? Não! Isso é um golpe baixo! Não! Por favor, não! Não! Bem-vindas de volta, garotas! Começar um ano escolar novo significa ter proatividade e prestar atenção à aula. Ah, eu sei! É quatro! Sim, acertou! Parabéns! Cara, esse ano tá na mão. Ah, dois dezoito? Moleza! Dezesseis! Nossa! Alguém andou estudando grandes férias. Eu, eu sei essa! Ei, aqui é! Olívia! A resposta é vinte. Que garota metida, essa bichona! Alguém mais concorda que essa versão é mais realista? Ei! Acorda! Ah, onde eu tô? Caramba, o ano mal começou e já tô perdida! Ah, dois mais quatro, é isso? Hum, que cheirinho gostoso é este? Nossa, tem sim um café da manhã equilibrado. Olívia, de onde você tira tempo pra preparar tudo isso de manhã? Nada melhor que começar o dia de barriga cheia. E pra sorte da Olívia, ela tem tempo de sobra pra comer tudo isso antes de ir pra aula. Hum, começa pelo waffle ou pelo crepe? Ah, pelo waffle, sem dúvida alguma. Agora sim, algo mais realista. Uma tigela do bom e velho cereal saindo na hora. É, acho que vai dar pra comer. Opa! Ah, não foi nada. Sim, este ano letivo promete. Hum, será que combina? Uhul! Reencaixa o meu corpo como se fosse uma luva. Toda mulher sabe que a parte mais divertida de se arrumar é fazer a maquiagem. Ah, sem espinha nenhuma. Como estão, meninas? E lábios bem marcados pra combinar. Nossa, veja só que batons lindos. É até difícil escolher. É, hoje o dia será ótimo. E olha só esses cachos, que perfeição. Caramba, como eu tô linda. Muito bem, vamos dar uma última conferida no visual antes de sair. É, tudo perfeito. Gente, nunca vi tênis tão brancos. Ai, que sono. Opa, esqueci de lavar as roupas ontem à noite. Hum, acho que dá pra usar essa aqui mais uma vez. Deixe pra lá. E essa aqui? É, serve. Ok, hora de dar um jeito nessa cara amassada. Nossa, você já pensou em organizar seus itens de maquiagem, Viking? Tá, será que preciso mesmo de maquiagem hoje? Não, sou linda do jeito que eu sou. É, acho que essa roupa tá bem. Fala sério, tô indo pra aula, não pra um concurso de beleza. Até que enfim, é a última aula do dia. Tá, vamos nos situar aqui. Acho que vou precisar dessas canetas. Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Ah, não. Lá vem a Amy. Cuidado, garota. Caramba, não deu pra evitar. Nossa, o que você tá tentando fazer? Me matar? Não foi minha intenção, eu juro. Tá bom. Na verdade, acho que sei como resolver esse problema. Você tem alguma garrafa vazia dando sopa por aí? Pegue um estilete e corte logo abaixo do gargalo. Cuidado pra não se cortar, hein? Depois, pegue um zíper comprido e o abra até a metade. Aplique cola em uma das pontas dele, com cuidado pra não grudar os dedos. Antes de secar, pressione essa parte do zíper na parte interna da metade da garrafa que você cortou. Aplique cola na outra ponta do zíper e cole na outra metade da garrafa, alinhando assim. Agora, pegue suas canetas e marcadores e coloque dentro do seu estojo feito à mão. Precisa de um marcador emprestado, Lily? Ai, que gracinha! Obrigada! Pra que comprar um estojo caro na loja se podemos fazer um bonitinho assim em casa? As unhas do Kevin são vermelhas? Essa eu tenho que conferir. Melhor guardar esse bilhetinho antes que a profe veja. Tim! Ah não! Agora todo mundo vai ver meus bilhetes? Isso não pode estar acontecendo. Vejam só, o que temos aqui? São bilhetinhos? Vamos ler um então. O penteado da professora é engraçado? Bem, passe a noite inteira corrigindo provas e veja como você ficará na manhã seguinte. De todos os meus bilhetes, ela tinha que ler justo aquele? Está com materiais comprometedores pra guardar? Pegue um caderno e corte uma folha de papel que ocupe metade da capa. Agora pegue um bastão de cola e passe nas laterais. Vire o papel e o cole na metade inferior da capa do caderno. Pressione alguns segundos pra ter certeza de que está bem colado. Assim que estiver pronto, pegue um pedaço de fita adesiva colorida e decore como quiser. Nós escolhemos uma fita cheia de corações para enfeitar a borda do envelope. Não se esqueça de embutir as pontas. Uau! Veja só este envelope! Uma graça, não? Ei, Amy, tem mais algum bilhete aí pra mim? Agora não precisamos mais nos preocupar. Nossos bilhetes estarão bem guardados. Ei, Lily, espero que você esteja usando o cinto de segurança nessa corrida. Ah, meu livro! Ah, não! Agora não sei mais em que parte não estava. Parabéns, Lily. Nossa, que situação, hein, Lily? Bem, deve haver alguma forma de fazer as pazes com ela. E você só precisa de um clipe de papel. Pegue um clipe comum como este aqui e puxe as pontas dele pra cima e pra dentro. Assim. Agora o clipe parece um X, viu só? Assim que fizer um, faço o mesmo com outros clipes de cores diferentes. Nossa, eles são uma fofura! Ei, Amy, dê uma olhadinha nisso aqui. Com essa coisinha, você nunca mais perderá a página em que estava. Oh, parece um coraçãozinho! Ufa, tô perdoada. E fiz alguns extras pra mim também. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto